Ashwini Ayurveda, bem-vindo a mais um curso de capacitação com Thiago. Namastê! Então, como a gente estava falando, desenha um círculo aí para ficar mais fácil de ver, ok? Embaixo desse círculo você escreve... a gente vai fazer um círculo completo, tá? Em cima desse círculo vão estar os invernos, embaixo desse círculo vão estar o verão e as monções, ok? Então, se você estiver fazendo no sentido horário, lá embaixo vai estar verão e depois monções, certo? No sentido horário, verão, monções, outono, certo? Verão, monções... É, o outono vai estar no meio, o outono e a primavera vão estar meio que nas bordas para elas mostrarem essa zona de transição, ok? Então, a primeira meia lua, que vai ser essa parte assim, um pouco mais do que do sul para o oeste, vai ser sudeste até o oeste, vai estar verão, monções e outono, ok? Esse é o período que a gente vai considerar como o período que o corpo, no geral, no Brasil pelo menos, está enfraquecendo, certo? Aí, o outro período, que vai ser a outra meia lua, que vai ser mais ou menos do noroeste até o oeste, vai ser inverno seco, inverno úmido e primavera, ok? Esse vai ser o período onde o corpo, no geral, está, como é que se diz? Restituindo o ódio, ok? Então, o primeiro período a gente vai considerar como o período de extração, Adana Kala. Basicamente, Grishma, Varsha e Sharath. Certo? O segundo período, Remanta, Shishira e Vasantha. Lembrando que isso é uma visão, namastê, adaptada ao contexto brasileiro e não exatamente o que está escrito no Tsharaque. O que que a gente, mais uma vez, vai focar em relação ao verão? O verão, ele é extremamente quente. E ele é o período, no geral, aonde você mais sofre com calor. Se for um calor úmido, ele vai ter um efeito. Se for um calor seco, vai ter outro efeito. Mas não importa se ele é úmido ou se ele é seco. Ele é calor constante, ok? No Rio de Janeiro, isso é réu de janeiro. Calor constante é a característica importante do verão. O outono vai ter dias muito quentes e dias não tão quentes. Dias muito quentes e dias não tão quentes. Mas no verão é dia quente, dia quente, dia quente, dia quente, dia quente, dia quente, dia quente. Não importa se é úmido ou seco. Está claro isso? Como a gente está definindo Grishma. Nas monções, vai ter dia quente, entupido de chuva, inundando a sapucaí. No sentido de que aquilo dali vai ter muita água, muita água. E o corpo vai ter uma certa irritação, porque está muito quente, muito úmido. E fica empapado, ok? Esse, recentemente, era esse que estava acontecendo no sudeste, mas, por exemplo, isso não acontece na Bahia. A Bahia não tem monções, nesse sentido. Que fica muito quente, muito chuvoso, o tempo todo. Lá chove, mas não é o dia inteiro chovendo e quente, ok? Aí, o outono, a gente vai ter uma característica que é quente e venta, e o dia muda e faz frio, e quente e venta, e o dia muda e faz frio. E você tem dias mais de calor de verão, e você tem dias mais parecidos com o inverno. E as estações, elas estão em um ponto de transição, ok? A transição do outono para o inverno, no geral, é uma transição bastante problemática. Assim como a transição das monções para o outono, no lugar que tem monções, ok? São lugares onde o corpo tem uma grande dificuldade de saber qual é a temperatura que ele deve manter, no inverno. Ele, no geral, sabe que não tem que esquentar o corpo. No verão, nas monções de regra, ele sabe que ele deve tentar não esquentar o corpo o máximo possível, o melhor possível. Mas no outono, e na primavera, ele tem mais dificuldade de manter, e a pior de todas é a primavera. Ô, desculpa, a pior de todas é o outono, a primavera não é tão trágica. Por quê? O que tem a diferença do outono para a primavera? O outono, ele é instável, pra cacete. A primavera, nem tanto. O outono venta muito. A principal característica do outono é que venta muito, é a estação que mais venta no ano, ok? Se o verão é a estação que tem mais calor, se as monções é a estação onde tem mais chuva constante, pesada, o outono é a estação onde tem mais vento. E todas essas estações, elas têm uma característica em comum, o corpo tá fraco. Tá com baixo óleo, as pessoas ficam doentes fáceis. Ficam doentes fáceis no sentido de que o corpo, ele tá na sauna, ele tá sendo castigado pelo clima, ok? Quando chega o inverno seco, o primeiro inverno, você já tem que se vestir de casaco. Esse inverno é um inverno fisiológico, é um inverno que a pessoa, se não se vestir, ela se machuca com o frio. Não é só no tipo Rio de Janeiro, 18 graus. Dentro da perspectiva que a gente tá falando, 18 graus não é inverno, 15 graus, 12 graus é inverno, ok? Onde o corpo humano, ele tem uma zona de atuação onde, ao entorno dos 20 graus, aos 32 graus, é uma zona confortável. Se você tá lá relativamente na Bahia o ano todo, e o ano todo fica nessa temperatura, você só vai dar primavera pro outono da forma, como a gente tá falando, ok? Então, o verão você passa ali dos 35, o inverno você passa dos 15, abaixo dos 15, ok? Bom, então, no geral, quando chega, basicamente, o inverno seco, você precisa de casaco na tua vida, e não chove. É o que eu chamo de, põe o casaco, mas não leva o guarda-chuva. No inverno úmido, você leva o guarda-chuva junto, ok? Esses dois períodos, por estarem mais frios, o Agni tem que fazer mais força pra manter o teu corpo aquecido. E isso, na perspectiva do Ayurveda, é sublinha essa parte para uma pessoa saudável. É a parte do ano, por o Agni tá mais forte, onde a gente consegue gerar mais odias. Porque quando o Agni tá forte, firme, estável, ele consegue gerar odias. Qual é a diferença entre a parte do inverno seco e do inverno úmido, do primeiro inverno pro segundo inverno? É que no segundo inverno, você já tá acumulando água, congelando as cordilheiras do Himalaia. Você já tem a ideia de que tem um gelo bem grosso e bem firme, ok? No Brasil, isso não existe. Mas você supõe aqueles lugares que o lago congela e dá pra patinar em cima. Enquanto o lago tá congelando e você não pode patinar em cima, é o inverno seco. Porque a umidade ainda não tá bem enraizada na terra. No inverno úmido, a tala de gelo lá tá suficiente pra você patinar, pular, fazer a piruita que quiser, que aquilo dali tem que passar o quebra-gelo pra furar, ok? Então, nesse sentido. O inverno seco é o inverno que ainda tem muita presença de vata no sistema, porque tá seco. O inverno úmido já é o momento onde começa mais caça. Atenção. O inverno úmido e a primavera são caça. O verão e as monções são pita. O outono e o inverno seco são vata. Ok? Então, xixira, vassanta, kava. Grishma, varsha, pita. Charat, reemanta, vata. Ok? Isso significa que nesses períodos, o vata, o pita, o kafa, qualquer coisa que seja, numa estação vata, o horário vata do dia vai aumentar. Numa estação pita, o horário pita do dia vai aumentar. Numa estação kafa, o horário kafa do dia vai aumentar. Então, o inverno úmido, o gelo congelou nas cordilheiras do Himalaia, dos anos do que você quiser que seja, e chega a primavera e ele começa a derreter esse gelo. E ele suavemente vai inundando as planícias do Ganges, fazendo os agravamentos de kafa ter o seu apogeu. Então, no geral, kafa tem o pior agravamento na primavera. Pita tem o pior agravamento nas monções. E vata tem o pior agravamento no outono, no inverno seco. Vata agrava, tipo... O vata não tem tanta, assim, digamos, exigência. Ele aceita tanto o outono. Se o outono é um outono que venta muito, o vata sofre. Se o outono é um outono mais quente, o vata não sofre tanto. Então, essas definições de estação, da forma como estão, é para a gente pensar o clima do lugar onde você mora. E sair um pouco de um livro de um lugar que tem umas funções na Índia, que a gente não tem no Brasil. Aquele fenômeno que acontece no Sudeste Asiático, que fica dois meses, três meses ventando. Dois meses, três meses chovendo. E chovendo, assim, forte, 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 a gente não conhece isso daqui no Brasil. Então, não adianta a gente replicar esse conceito de Vasantagrishma, Varsha, Charat, Remanta e Shichira do Ayurveda clássico para a nossa realidade, porque não funciona. Na Índia, o outono, ele é extremamente quente. Extremamente quente, mais quente do que o verão. Então, eles vão dizer lá que o pita é o pior no outono. Coisa que no Brasil não é. No Brasil, qualquer pessoa que mora no Rio de Janeiro, sabe que janeiro e fevereiro são os piores meses na existência de um pita no Rio de Janeiro. Às vezes, março. Certo? Então, a questão do clima é, o lugar onde você vive pode ter, no máximo, seis estações. Anota isso. Mas não necessariamente ele tem que ter as seis estações. Na prefeitura do Ayurveda, seria ideal que você vivesse em um lugar onde tivessem seis estações. Mas isso não acontece em todos os lugares. Por exemplo, classicamente, a Europa tem quatro. Certo? A Amazônia, classicamente, tem duas. O período de seca e o período de chuva. Mas é quente o ano inteiro. Certo? Então, nessa definição, um quente úmido, em algum grau, ali vai ser umas monções ou um verão. Um quente seco, em algum grau, vai ser um outono. Não vai ser inverno. Na Amazônia, nessa classificação, não tem inverno. Ok? Da mesma forma que no Shuaia, nessa classificação, não vai ter verão. Certo? Então, quando a gente estiver conversando sobre as estações, é muito importante que a gente tenha um olhar analítico sobre o lugar onde a gente mora. Esses climas, eles são definidos a partir de um parâmetro fisiológico. E não só de um parâmetro do tipo, ah, pro cara que mora no Alasca, julho é verão. É verão por quê? Se a pessoa não sua. Se chega no verão a 10 graus, 15 graus, isso na perspectiva da Ayurveda, aquilo dali não é verão. Porque no verão você tem que suar. No inverno você tem que se cobrir. Entende? Então, não basta ser só essa noção que a gente tem europeia do tipo, a estação mais quente do ano é o verão. A estação mais fria do ano é o inverno. A estação onde as folhas caem ao outono, a estação onde as coisas florescem é a primavera. Essa noção que é tipo, pra qualquer lugar do mundo isso vai acontecer, não é uma definição Ayurveda. A definição do Ayurveda é uma definição fisiológica. E não, digamos assim, climática. Certo? Todo lugar do mundo vai ter uma estação do ano mais quente. Mas isso não configura aquilo necessariamente como verão. Ok? Esse é um ponto bem importante. Porque, por exemplo, se você está cuidando de uma pessoa em São Paulo, isso vai ser muito diferente se você está cuidando de uma pessoa em Pernambuco. Em São Paulo, em comparação a Pernambuco, Pernambuco não tem inverno. São Paulo não tem verão. Quer dizer, São Paulo não tem verão? Até que tem. Mas ele é muito curto. Ok? Mas Pernambuco não tem inverno. Você não passa em Pernambuco de, sei lá, 20 graus. Então, o que acontece? As pessoas têm um acúmulo de pita muito maior. Porque a estação que, teoricamente, é pra tratar pita é o inverno. A estação que, teoricamente, é pra tratar vata é a primavera e o verão. A estação que, teoricamente, é pra tratar cafa é o outono e o inverno. Ok? Então, se a pessoa vive na Amazônia, ela é pita-cafa, ela morre. Por quê? Porque ali só tem calor e úmido ou calor e seco. Uma pessoa que é muito pita e mora na Amazônia, ela sofre. E aí, o que acontece? Ela vive sempre dentro do ar-condicionado. E muita atenção pra esse ponto, pra gente fechar isso. Se a pessoa trabalha no escritório, todo dia, todo dia, todo dia, ar-condicionado, etc. E tal, você deve considerar que ela vive fisiologicamente num outono infinito. Ou no inverno seco. Observem a relação fisiológica que ela tem no lugar que ela vive. Não só o clima externo. Até já!